O Rubens e a mulher Ivanildes são do Espírito Santo e vieram para Pirinópolis comemorar o aniversário de casamento. Tem um sabor totalmente especial, o sabor das cervejas que a gente tem hoje artesanal no Brasil. Está fazendo todo sucesso e com certeza pimenta mais a relação como sempre. O Festival de Cultura Cervejeira chega à 12ª edição com mais de 300 tipos de cervejas artesanais. Tem mais de 100 rótulos goianos, muitos rótulos de Brasília também, mas temos cerveja do Paraná, temos cerveja de Cuiabá, do Mato Grosso, temos cerveja de São Paulo, de Minas Gerais, enfim, de todo o território nacional e algumas até importadas. E não é só chegar aqui e experimentar não. Tem experiências únicas com harmonização de comidas com cerveja. Na entrada a pessoa ganha uma caneca com as marcações de 100, 200, 300 ml e aí ela pode escolher como que ela quer consumir essa cerveja. Às vezes ela quer conhecer só um pouquinho, às vezes ela quer tomar uma caneca cheia. A ideia é que o público consiga diversificar e aprender sobre diferentes rótulos, entender qual estilo que ele gosta mais, o que ele prefere e realmente explorar esse universo. O Alberto trabalha há 12 anos com a produção de cerveja e reconhece a importância do evento para o setor de cervejaria artesanal. Para a gente é bem importante a gente pedir evento para a formação de público, para apresentar as novidades para o público, para gerar esse movimento de experimentação, que para a cerveja artesanal é o que move o mercado. Na programação, workshops, palestras, atividades paralelas e degustação. Além disso, aqui na Arena Piribir tem mais de 300 rótulos para os amantes das cervejas artesanais. E para fechar o evento, no sábado, se apresenta naquele palco a banda CPM 22. E já que estamos num festival, claro que fomos conhecer o processo de fabricação. Essa cervejaria artesanal de Pirinópolis tem até uma plantação própria de lúpulo. Essa plantinha verde que produz uma flor, usada na produção da cerveja. São mais de 500 pés de lúpulo que ficam nos fundos da cervejaria. Gente, essa é uma cervejaria artesanal aqui de Pirinópolis que existe há três anos. E aqui, todo o processo é artesanal. E quem vai explicar melhor como é todo esse processo é a Keila. Keila, como que é para fabricar uma cerveja? Hoje a gente tem três anos, como você disse. Para fabricar uma cerveja, primeiro a gente tem o cozimento. Depois do cozimento, vem para fermentação e para maturação. Aí aqui no tanque, a fermentação dura de seis a sete dias. E a maturação depende do estilo da cerveja. Essa que você vai tirar agora do tanque é a qual, Keila? Essa é a colche. Ela é produzida com malte e trigo, que quebra um pouquinho o pesado do trigo. Aí ela fica bem leve. Tem pouco amargor, é bem saborosa. Um sabor acentuado, uma delícia. E ela não está gelada, né? Por quê? Não está, porque aqui ele é só refrigerado no processo da maturação. Aí depois que a gente envasa no barril, que a gente põe no tanque, aí ele fica geladíssimo, pronto para o consumo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho